Fala galera, aqui na TVUC o Mensagem a Cavalo vai contar pra você sobre as regulagens da sela. Assiste aí! Então eu tô aqui com o bandoleiro, eu selei ele igualzinho eu faço todo dia com uma manta, normal. E a gente vê que surge muita dúvida no canal sobre os apertos da sela, as regulagens, como eu aperto a barrigueira, de que modo, quanto eu aperto, a barrigueira de trás, que surge muita dúvida do porquê que a gente usa solto, porquê a gente não aperta e do peitoral a mesma coisa. Então eu queria começar contando pra vocês um pouquinho sobre a barrigueira de trás. Se vocês verem, assistindo todos os nossos vídeos aí, a grande maioria a gente não usa ela apertada como se fosse uma barrigueira da frente, a gente usa ela mais soltinha um pouquinho ou nessa regulagem aqui, às vezes até um furo pra baixo, vocês vão ver elas bem soltas ou mais encostadas, eu particularmente gosto de usar um pouquinho mais encostada. Mas qual que é a ideia aqui da barrigueira de trás? Quando a gente não precisa usar alguma coisa fazendo força no pito da sela, essa aqui é a sela modelo Luiz Marins, a gente usa bastante coisa no pito, então às vezes você vai chinchar um potro, você vai arrastar alguma coisa com laço, e você passa aqui no pito e você precisa de um apoio melhor da sela, a gente aperta um pouquinho a barrigueira de trás. Quanto que é esse aperto? Aqui ó, aqui tá encostado, certo? Mas ainda tá solto, tá vendo pra ver? Encostado, mas ainda tá solto. Um pra cima. Esse é o aperto. Eu consigo colocar a minha mão, ela não tá nada de apertando demais, ela tá só mais encostada, então se eu coloco aqui alguma força no pito, a sela me ajuda a segurar, a barrigueira de trás me ajuda a segurar a sela, aliás. No dia a dia, a gente trabalha com ela mais solta aqui, porque não tem funcionalidade, não tem uma necessidade grande da gente deixar ela apertada. O peitoral, outra coisa, vou levantar um pouquinho a cabeça do bandoleiro aqui, só porque ele tá com a cabeça mais baixa. Como que a gente faz a regulagem do peitoral? Vocês percebam que ele tá solto aqui, ele não tá apertado, tá? E a mesma coisa no terceiro ponto aqui embaixo, consegue pegar aí André? Terceiro ponto, ele não tá apertado, ele tá soltinho, mas ao mesmo tempo, se vocês olharem, ele não tá extremamente largo, solto. Ele tá aqui numa regulagem bacana. Se o bandoleiro, aliás, se caso a sela acontecer de ir um pouco pra trás, o meu peitoral logo age aqui. E a mesma coisa aqui no terceiro ponto. Por que eu não posso deixar ele muito solto? Se acontece alguma situação, se o cavalo assustar, pular, levantar a mão um pouco mais, tem cavalo que galopa levantando muito as mãos, pode correr risco de enroscar aqui. Então a gente deixa ao mesmo tempo que não apertando de tá rasgando o cavalo aqui, que a gente brinca, mas não tão solto também pra correr esse risco de enroscar as mãos. Então o peitoral aqui nem tão apertado, nem tão solto, mas ali numa regulagem. E agora a famosa barrigueira da frente. Aqui, como que a gente faz o aperto dela? Eu vou ensinar pra vocês as voltas aqui e a quantidade do aperto. Ó, barrigueira da frente aqui. Toco aqui com o meu lático. Isso aqui chama lático. Pego ela do outro lado, passo uma vez por dentro aqui, tá bom? Passo uma vez por dentro, passo aqui em cima. Então uma por baixo, uma por cima. E volto e passo mais uma aqui por dentro. Tá bom? E agora venho e aperto em três momentos a minha barrigueira. O primeiro deles. Agora, coloquei a sela. Vim, apertei minha barrigueira na frente. Ela fica só encostada. Meus dedos ainda entram aqui, ainda tá mais soltinha. Vim aqui, beleza. Coloquei meu peitoral, minha barrigueira de trás. Dou mais um apertinho, subo mais um furo. Beleza, estou indo aqui. Vou ali, pego minha cabeçada, busco uma água, pego alguma coisa. Põe um esporte no pé. É o tempo de você vir e dar mais um aperto aqui. E beleza, tá show de bola. Percebam uma coisa. Eu em nenhum momento vim aqui e apertei com tudo com força. Puxei muito pra fazer um aperto muito grande. Se vocês perceberem, eu não consigo colocar a minha mão aqui dentro, mas a barrigueira não tá mega apertada. Ela tá só encostada. O que que muita gente faz? Vem aqui, vem de uma vez aqui, chega até quase, enrola na mão aqui o lático e tchapa assim, me aperta e vem. Não precisa disso tudo. Lógico que, tô falando aqui numa condição em que eu tenho uma sela que tá adequada pro meu cavalo, tem uma manta que tá adequada pro meu cavalo e uma barrigueira adequada aqui também. Essa é uma barrigueira da Ranch Tex que a gente usa, que é de filtro natural. Então, ela é super boa, não assa. Então, com todas essas condições aqui, eu não preciso apertar a minha barrigueira muito. Eu só dou uma encostada um pouco maior e ela fica bem posicionada aqui, tá bom? Então, esses são os apertos da barrigueira. Outra coisa legal de falar é que tem muita gente que pega aqui e eu passei três voltas, uma por baixo, outra por cima e outra por baixo. Tem muita gente que dá várias voltas, dá três, quatro, cinco voltas, não sei o que, e vem aperto. Por que que a gente não gosta desses apertos, de tantas voltas aqui? Se você precisar soltar aqui, desse modo que eu ensinei, ela já solta mais rápido. Se você precisar passar mais voltas, ela prende e trava um pouco aqui. E como você faz para evitar essa quantidade de voltas? Uma barrigueira no tamanho adequado para o seu cavalo. Então, se você está com uma barrigueira que é curta, muito pequena, o seu lático vai ficar pequeno, você tem que ajeitar aqui. Então, uma barrigueira no tamanho adequado. Outra coisa, na barrigueira da frente também, que vocês têm que prestar atenção. Na hora que você vai subir o furo. Então, percebam a respiração do seu cavalo. A hora que ele solta o ar, você aperta um pouquinho. Vamos ver, presta atenção. Olha ali para ele. Soltou, eu aperto um furinho. Soltou, eu subo um furinho. Soltou, eu aperto um furinho e chego aqui aonde eu quero. Tá bom? Essa é outra coisa legal para cavalo que estira, não gosta, reclama. Aperta no tempo certo ali, que vai ficar melhor para ele. Tá bom? Tem outra coisa também. Vem cá, André. Se vocês olharem aqui, embaixo, aqui, as barrigueiras, elas têm uma argolinha aqui para você colocar o terceiro ponto do peitoral. Você colocar o terceiro ponto do peitoral. O ideal é que ele esteja bem no meio das duas mãos aqui. Bem no meio. Tá? Junto aqui no peitoral. Isso você regula aqui no contra lático do outro lado. Tá bom? Você vem, regula ali, dá um aperto ali. Se ficou um pouquinho torto de um lado para o outro, você só chega do outro lado. O Biel, e como é que é o arremate do lático aí? Esse que sobrou aqui? A grande maioria das celas Western tem o que a gente chama desse passadorzinho aqui. Tem algumas formas de você fazer. A primeira é simplesmente você passar aqui e ficar. Se ficar muito curto aqui ou muito comprido, às vezes acontece, tem cavalo que é menor, você pode fazer dessa forma. Os americanos fazem muito assim. Ao invés de você passar de cima para baixo, você passa de baixo para cima aqui e volta aqui por dentro. E fica essa voltinha aqui. Você pode deixá-la assim. Tem bastante gente que passa, no caso de celas que tem pendurico aqui por dentro. Você pode deixar mais sobra aqui e fazer assim, tá bom? O importante é que não fique nem muito comprido ao ponto de bater no chão, bater nas patas do seu cavalo e passado por cima aqui para não sair o pino da barrigueira, tá? E como é que você sabe se não está apertado demais a barrigueira? Se não está apertado demais? Ah, é um pouco, na verdade, quando você coloca a mão aqui e vê que está muito difícil, que nem aqui, ó, eu consigo até colocar a minha mão aqui e a cela está firme. A cela não está bamba, a cela está firme. Se você aperta demais, é... Primeiro que você vê aqui que fica apertado, você não consegue colocar muito a mão. E tem cavalo que se incomoda muito. Às vezes tem... Você vê muito em escola de equitação, não sei o quê, o pessoal vem, te aperta de uma vez e já sobe para a pista. Se o cavalo meio que não está querendo andar, fica meio incomodado, muita coisa, mas você pode ver, é batata, está apertado demais. Essa é outra questão também do porquê a gente não aperta demais aqui. Tem cavalo que fica incomodado, não gosta, porque realmente é um aperto aqui. Então quanto menos você apertar e a cela fica firme, melhor. Por isso que tem que ter um material adequado, uma cela que se encaixe para o seu cavalo, uma manta que fique boa para o seu cavalo. O pessoal do saddle fitting, a Lully principalmente, que atende a gente aqui, ela vem, sempre ela olha as mantas, olha as celas, às vezes precisa encher mais um ladinho da manta, encher mais um outro lado, aí ela fala, usa uma manta mais fina, usa uma manta mais grossa e assim por diante para se adequar no que ele está mostrando para a gente, tanto musculatura, na anatomia dele mesmo, natural, buscar sempre esse ideal que daí você não precisa apertar a barrigueira aqui. Tem muita gente, e aliás já aconteceu muitas vezes com a gente aqui, de esquecer de apertar a barrigueira, dar o primeiro aperto, só esquece, monta no cavalo, enfim sai. Depois você vai ver que você não apertou na área, a cela não virou, não fez não correu risco nenhum, então a gente vê que realmente o material está adequado. E tem muita gente, no caso do Apollo, que fez live esses dias para o clube inclusive, ele não aperta cara, ele só encosta e beleza. As celas estão adequadas, as mantas adequadas, está tudo certinho e não vira a cela. O pessoal do quarto de milha, principalmente na rédeas, que os cavalos tem pouca cerneira e o dorso muito largo, o pessoal aperta muito, senão a cela vira. Só que se você for olhar, as celas não estão muitas vezes adequadas para os cavalos, e as mantas são muito grossas, então você fica longe do cavalo e fica bambu realmente, por isso que tem que apertar muito. E daí vira vários problemas, cavalos que não gostam, ficam incomodados, assaduras, enfim. Então se você é desse jeito que eu mostrei aqui, se você fizer, você vai prevenir todas essas coisas. Outra coisa, eu já vi gente encostando o joelho na costela para fazer o aperto, e aí? Então, isso na verdade é a clássica frase, como é que você faz para corrigir um problema? Você não deixa esse problema acontecer. Então se você fizer o aperto dessa forma, desde o primeiro dia do seu cavalo, mesmo se ele for um potro ou não, a gente tem uma ego que está trabalhando ali na pista, que ela tem uma mania de, a hora que você vai apertar a barrigueira, ela quer estirar. Ela chegou aqui, acho que faz menos de um mês, inclusive por conta desse problema também. E daí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? A gente passa o cabo só no pendurico, nos penduricos, vem com a barrigueira da frente, só encosta um pouquinho. Beleza, não passa o pino. Vem de novo, aperta um pouquinho e vai fazendo assim até você conseguir apertar sem ter problema algum. Olhando o momento certo da respiração, enfim, todas essas coisas. E daí você não precisa usar essas técnicas do joelho, essa coisa de não sei o que lá, sabe? Você não precisa de nada disso, é só você ensinar corretamente ou fazer sempre corretamente com cavalos que já tem alguma mania errada nesse tipo de situação, tá? Beleza? Não tem nenhuma dúvida, André? Show de bola! Se você gostou, curte, compartilha, manda aí pra quem tem interesse no assunto, tá bom? Vem aqui na UC, daqui a pouco a gente tem encontro de horsemanship, se você ainda não garantiu o seu ingresso, vem pra cá. Cursos presenciais, cursos online, Clube UC, tá bom? Vê tudo que a gente pode oferecer pra você. Valeu!